Não queria o moleque com a faca na mão Ajoelhando o tio grisário, querendo seu cartão Queria só rimar, choro de alegria Mas na favela não tem piscina Armário com comida, é só gambé gritando deita Pro mano de escopeta Que na fita do pagamento fuzilou o dono da empresa Fusão que não concorda com o loucoço brasileiro Vive no condomínio, limpa o rabo com dinheiro É o sangue do ladrão, bebendo seu whisky Protegido na ilusão da grade da suíte Sua paz tá no luto decretado pelo tráfico Comércio fechado, tipo feriado Tá na bala perdida do fuzil varando sua porta Explodindo teu mundo rosa, te pondo na cadeira de roda Na gravação do circuito interno do Bradesco Rouba banco querendo enterro Ladrão trocando pra não ser preso No céu não tem Deus, só o helicóptero da polícia Descarregando a traca no fugitivo da delegacia Aqui o corujão só passa bang bang No fim do arco-íris, o dono do jato vomita sangue Leva a vigia, colete e blindagem Pra ir pro restaurante Se não é viúva chorando e ômega zero no desnoche Não vou rimar felicidade no meu rap Se é que filho da puta, macha punibre prossegue Tá rindo, quer dançar, quer se divertir Meu relato é sanguinário, playboy não vai curtir Sou homem pra falar que o moleque do pipa Esquecido um dia a troca, tiro com a polícia Não simulo o sentimento pra vender, ceder Não vou falar de paz, vendo a vítima morrer Vendo no DP, mano cumprindo pena Matando o seguro pra ter transferência Vendo a criança no norte comendo caca e tu gambete Dissolvando mais um corpo no mato Tu não iluda o casal dirigindo feliz a pampa Fora da blindagem, é um sonho a segurança Quando o portão automático da goma subir Prepara a senha do cofre pro ladrão abrir Que Deus deixe ele encontrar madame sua esmeralda Se não ele arranca seu coração na faca A polícia vai chegar só pra fazer perícia Quando alguém se incomodar com cheiro de carniça O balcoma com limão pra esquecer o desemprego E bater na mulher quando chegar A noite bêbado desde as quatro da manhã E nem vaga pra lava privada O mano perde a calma, mata a família e se mata Caixão lacrado, não estimula, verso alegre Aqui filho da puta, marcha fúnebre prossegue A festa morta desfigurada no IML A marcha fúnebre prossegue A festa morta desfigurada no IML A marcha fúnebre prossegue A festa morta desfigurada no IML A marcha fúnebre prossegue A festa morta desfigurada no IML A marcha fúnebre prossegue Queria que a vida fosse igual na novela Jet, esquina, praia, esquina, neve europeia Sem pai de família gritando assalto ou sendo feito de escravo Com um 5U por mês de salário Que não enche nem metade de um carrinho no mercado Não paga luz e água ou aluguel do barraco Aqui pro cidadão honesto tem um teto Só pondo fogão na cabeça Invadindo o prédio, saindo na mão com o PM do choque Sobrevivendo o tiro da reintegração de posse Pergunta pro tio do terreno invadido no escuro O que é um trator transformando o toque um mentulho Arrombado que me critica, me mostra o povo sorrindo De carro, casa própria, churrasco no domingo Será que é miragem ou um mendigo que come osso? O gamba é porco que pela tua por deforma seu rosto Do menino com a 380 que rouba o carro e da fuga deixando a burguesa mutilada Sem metade da nuca, quem vê violência só na tela da TV Só vai ouvir, faque sonho em conseguir entender Quando tiver amarrado, dentro do porta-mala Rezando pro ladrão, não enfie a bala Quando o trombado vai enxergar o verdadeiro rap O filho da puta vai sentir que a marcha fúnebre prossegue A pasta morta, desfigurada no IML A marcha fúnebre prossegue A pasta morta, desfigurada no IML A marcha fúnebre prossegue A pasta morta, desfigurada no IML A marcha fúnebre prossegue A pasta morta, desfigurada no IML A marcha fúnebre prossegue A marcha fúnebre prossegue